Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, aqui no meu cantinho. Quero muito pedir pra você que tá assistindo e ainda não é inscrito, por favor, se inscrevam no canal, tá bom? Deixem seu like, comentários. Bom, gente, hoje eu vim compartilhar aqui com vocês essa minha azaleia. Olha, gente, a azaleia dobrada, tá? Um espetáculo, gente, essa floração. E eu vim compartilhar aqui com vocês essa floração, né? Eu tenho ela, eu comprei ela no passado e desde que eu comprei ela, eu comprei ela num saquinho preto, coloquei nesse vasinho, tá vendo? Coloquei essas pedrinhas, preciso comprar mais pedrinhas brancas, né, pra colocar aqui. Tava muito bonitinha, gente, as pedrinhas, o ruim é que essas pedrinhas ao longo do tempo, né, ela vai ficando manchadas, escuras, tá vendo? Tem até uma mudinha de aranto aqui, deixa eu tirar esse matinho. Olha, caiu alguma folhinha, né, algum brotinho de aranto e acabou nascendo aqui. E eu vim compartilhar, né, essa floração. Aqui já tinha uma florzinha, gente, caiu. Aqui, olha, tá finalizando mais uma florzinha, olha. Dá uma pena tirar daqui, mas ela já vai cair. E essa daqui, gente, olha, abriu, recente. A tonalidade da flor é linda, né, o meu é um lilás. Olha, gente, que coisa linda. Aqui, ó, tem uma flor e aqui do lado tá vindo mais duas, olha. Uma aqui e a outrazinha aqui. Vai ficar tipo um burquezinho, né, parecido com essa, gente. Olha. Tá vendo aqui? Fora, né, a quantidade de botõezinhos que tem ainda pra abrir. Tá vendo? Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro. Olha aqui. Tem muitos botõezinhos ainda, gente, pra abrir. Eu tô apaixonada. Na época que eu comprei, tinha, sim, a flor, né? Porém, não tinha tantos botões assim. Então, eu logo, eu curti a flor, né, da hora que eu comprei. E depois não veio mais flores, não veio mais botões. E ela também não cresceu muito, tá? Olha o tamanhinho dela. Tá nesse vasinho pequeno, que não é tão grande. Aqui, gente, o que eu utilizei, né, de terra pra plantar ela, foi essa partezinha aqui, se vocês observarem, ó. Foi do saquinho que veio. Então, eu não mexi na terra do saquinho, tá? E o que eu coloquei embaixo foi areia, né? Botei bastante areia misturado com terra preta, tá? Foi só isso que eu fiz. Botei areia misturada com um pouco de terra preta. E na parte de baixo, né, coloquei, se eu não me engano, foi caco de tijolo pra fazer a drenagem do vaso. E coloquei pra decorar, né, essas pedrinhas brancas, que, na verdade, nem é branca mais. E eu preciso comprar, porque toda vez que a gente vai regar aqui em casa, eu rego com mangueira. Então, sempre acaba caindo algumas pedrinhas, ó. Aqui no chão tem pedrinhas, tá vendo? Olha, gente. Então, sempre acaba caindo pedrinhas e acaba o vaso ficando um pouquinho mais vazio. Mas é assim. Eu vim compartilhar aqui com vocês essa floração maravilhosa. Tem asaléia de várias cores, né, a minha aqui, no caso, é dobrada. E eu não achei tão caro, não. Comprei num horto, tá aqui em Donana, casa das plantas, né, pra quem mora aqui em Campos dos Goitacazes. E paguei apenas 5 reais nela. E agora ela tá me presenteando, né, com essas lindas florações. Um encanto, gente. Já tô imaginando quando essas daqui forem abrindo, né. E aqui, né, eu curti bastante essa floração aqui. Infelizmente, essa daqui já caiu. Essa daqui, gente, olha. Eu não vou tirar ela aqui, não. Daqui a pouco ela cai, porque ela já tá num fiozinho. Tenho muita pena. Mas é isso. Eu vim compartilhar com vocês. Que essa planta simplesmente, né, gente, ela merece ser compartilhada. E olha como ela é linda, gente. Eu reguei ontem à noite. Eu não reguei hoje. Olha as gotinhas de água na pétala. Que maravilha, né. Então, é isso. Um lindo e maravilhoso dia pra todos vocês. E aí, gente. Tchau, 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 tchau.